Boa tarde e bem-vindos a mais um evento no âmbito do Festival do Mundo. Neste evento, com o título Construir Territórios Mais Autónomos e Sustentáveis a Partido do Trabalho Colaborativo, o exemplo de Montemoro Novo, vamos ter a oportunidade de conhecer a experiência de diversas pessoas e organizações em Montemoro, o Novo. Antes de passar a palavra ao Rui, da Copérnicos, que vai estar aqui hoje a coordenar este evento, ou moderar, digamos, eu gostaria só de partilhar umas palavras em relação ao festival. Então, o Festival do Mundo LX 2020, que é a primeira edição deste festival em Lisboa, é um festival dedicado à pergunta de como é que nós queremos organizar a nossa sociedade de uma forma mais sustentável, mais resiliente às mudanças que estão para vir e também mais regenerativa, no sentido de que tudo o que nós fazemos como sociedade e como humanos deveria ter agora um papel regenerador da natureza e dos ecossistemas que temos estado a destruir nestas últimas décadas e até séculos. É um festival que é presencial e online. O online veio devido à situação bem conhecida que estamos a viver e que será certamente também uma das consequências da maneira como nós temos levado, ou temos vivido as nossas vidas aqui neste planeta e vai durar até dia 17, com diferentes eventos a acontecerem por toda a cidade de Lisboa, mas também online, como já disse, tocando em diferentes temas, passando pela alimentação, pela mobilidade, energia e muitos outros. No sábado convido a todos a participarem no Mercado do Mundo como evento final do festival que vai acontecer no Príncipe Real e onde terão a possibilidade de entrar em contato com diversas organizações que também participaram como promotores de eventos e ter ali um diálogo com quem já teve experiência e que poderá também partilhar ideias e eventualmente até ativar os visitantes a participar nos grupos existentes. Bem, sem querer estar a falar muito mais, vou só passar a informação de que quem quiser colocar questões poderá fazê-lo durante a apresentação utilizando ou o chat, ou melhor ainda, a funcionalidade Q&A, de perguntas e respostas. O Rui e eu iremos ficar de olho nestas perguntas e passaremos durante a apresentação as perguntas aos oradores. Depois da apresentação, que terá uma duração mais ou menos de uma hora, vamos poder eventualmente também abrir o microfone alguns dos participantes para ver um diálogo direto e não ser assim tão passivo à participação de todos que estão aqui a participar neste evento. O que eu faria agora é passar a palavra ao Rui, que vai poder ter o prazer também de apresentar as organizações que estão aqui hoje. E, Rui, se quiseres pegar no microfone, estás à vontade. E, mais uma vez, bem-vindos a todos que já estão aqui ligados a esta emissão. Olá a todos. Eu queria cumprimentar a todos os participantes, quer aqueles que vão ter a oportunidade de apresentar as suas organizações e falar um pouco de Montemor, quer aqueles que estão curiosos sobre o que é que nós vamos aqui tratar hoje e aquilo que é o espírito desta sessão. O espírito desta sessão vem muito no quadro e no âmbito deste festival, em que aquilo que se pretende é perceber como é que se pode desenvolver um trabalho mais colaborativo e a ligação entre as várias associações que estão no terreno. Eu, neste caso, estou aqui a representar a Copernic, uma cooperativa de energias renováveis, e, portanto, estou a dar energia para que funcione este webinar, no fundo. Qual foi a ideia? A ideia foi que, em vez de... parece que perdemos o ruído no momento em que começou a dar energia. Esperemos uns segundinhos, senão passaria eu a apresentar as organizações muito rapidamente. Não sei se ele volta ou não. Sim. Então, eu vou rapidamente apresentar as organizações. Nós temos aqui a AMOR. Sinceramente, não sei como é que se lê a AMOR, que é a Associação para a Moeda Local de Montemor o Novo. Temos as oficinas do Convento de Montemor o Novo, a Organização ACRA, a Cooperativa Integral Minga. Tínhamos convidado também um representante da Herdade do Freixo do Meio, que até agora, se bem vejo, ainda não chegou, eventualmente teremos que saltar esta apresentação. E terminaremos com a rede de cidadania Montemor o Novo. Então, enquanto o Rui não se liga à chamada, eu passaria já a palavra à Pascal, que nos vai falar da moeda e mais ainda, suponho eu. Não te esqueças do microfone? Bom, então, boa tarde a todos e a todas. Eu, de facto, sou representante da Associação AMOR, a Ponte Mora, Associação para a Moeda Local de Montemor o Novo. Eu não vou vos falar especificamente da moeda local. Eu vou falar mais especificamente sobre, de facto, a importância do trabalho colaborativo para o nosso projeto. Por isso, da primeira ideia de incentivar o mercado municipal até a criação da Associação da Moeda Local, decorreram sete anos. Este é um dado importante, porque, de facto, o tempo é essencial no trabalho colaborativo. Em 2011, a rede de cidadania de Montemor o Novo ainda não tinha um ano e as vontades eram muitas, as ideias, os projetos não faltavam. Mas a Ana depois vai-vos falar da rede de cidadania. Assim, mesmo naquela altura, num consenso automático quase, a ideia de incentivar o mercado local foi lançada, numa primeira reunião já da rede de cidadania. E a primeira proposta em relação, que se aparente com a moeda local, em relação ao mercado, foram criados talões, o talão-prenda, que era um tipo de voucher que permitia às pessoas que já iam ao mercado oferecer, na altura do Natal, um talão para incentivar outras pessoas, novas pessoas, a fazer as suas compras no mercado municipal. Depois, isto decorreu durante três anos e depois a ideia esgotou-se. Depois, a segunda ideia, a segunda proposta, já em parceria com as oficinas do convento, que o Tiago depois também vai apresentar, foi no evento da Cidade Preocupada e com uma preexistência da Minga, que a Isabel vai-vos apresentar, nasceram as Ferras Francas. As Ferras Francas eram momentos em que, dentro de um recinto, as pessoas que iam comprar coisas, serviços, pagavam em morre e, na altura, criámos o morre em papel. Nós emitimos, na altura, um papel que trocava-se na entrada da feira e, depois, as pessoas recuperavam os seus erros no fim da feira. Como, na altura, não tínhamos pessoas e tempo para continuar essas esferas, tornaram-se uma brincadeira. E não era bem isso que a rede de cidadania pretendia e que os outros atores também pretendiam. Por isso, deixámos também essa ideia, também fizemos três esferas e, depois, deixámos a moeda-papel numa caixa já não sabemos bem aonde. Entretanto, chegou a Minga e este foi o reforço necessário para encontrar novas pessoas, novas energias e para se juntar a essa ideia de criar uma moeda locada. Portanto, na altura, fizemos... A Minga organizou, na altura, um dia, no mercado municipal, convidámos pessoas, recebemos exemplos de iniciativas que já decorriam e houve uma oficina em que os interessados pensaram já como seria a nossa moeda aqui em Montemor. A partir daí, já com mais pessoas, conseguimos criar um conselho consultivo numa base comum de uma moeda para Montemor. Isso foi também muito importante porque aí já tínhamos ideia, mas ainda não foi o projeto final como ele está hoje. Então, mas tínhamos uma base comum. É também muito importante para um trabalho colaborativo haver uma base comum. Com essa base, criou então esse conselho consultivo e aí trabalhou-se mais sobre o que seria essa moeda e também tentou-se alargar o número de pessoas que podiam entrar inicialmente no projeto. Fizemos várias reuniões, nomeadamente na Junta de Freguesia, onde convidámos comerciantes, associações de poder local para falar sobre como poderia ser essa moeda. E então, chegámos aí em agosto de 2018, onde finalmente criámos então a Associação Amor, que é a Associação para a Moeda Local. Aí tivemos e temos 18 membros fundadores com perfis e competências muito diferentes, pessoas decididas a levar o projeto para a frente. Desde então, a Associação tem reunido mensalmente, tem uma direção e tem associados, as reuniões mensais são abertas, temos discussões há muitas discussões, temos que decidir imensas coisas e isso também é uma das coisas muito importantes no trabalho colaborativo, é que se para uma pessoa a coisa parece simples e lógica, as lógicas não são sempre as mesmas e então temos que dar tempo para as pessoas conversarem, para trabalhar documentos em reuniões, em grupos de trabalhos e temos que fazer circular a informação para que toda a gente tenha acesso à informação e que também consegue discutir os assuntos. As nossas reuniões são na marca, nós temos a sorte também de ter disponibilizado um local, mas também quando as pessoas não podem ver a reunião, também utilizamos o Zoom para as pessoas se juntarem nas reuniões. Temos então grupos de trabalhos e isso tudo faz com que hoje, de facto, temos um projeto piloto da moeda local em funcionamento, temos uma plataforma e está, de facto, a funcionar. O importante aqui também é que cada associado tem um papel e o papel de pagador, de pagar as suas cotas, também é um papel importante, já que neste momento o projeto ainda não tem nenhum financiamento fora do financiamento feito pelos associados. Por isso, também é uma forma de participar, por isso, as pessoas participam de forma diferente, cada um tem o seu tempo, o seu ritmo e dá o que pode dar, mas toda a gente contribui. por isso, o que eu gostava ainda, para além do tempo, das discussões, da partilha, da troca da informação, eu gostava ainda de realçar como um facto importante o território onde nós estamos, o território, o espaço, o território, a comunidade de Montemoro Novo, de facto, é uma comunidade aberta que tem pessoas que nasceram cá, pessoas que vieram cá há pouco tempo, há muito tempo, tem uma dinâmica social, cultural importante, e entre Lisboa e Espanha, por isso, também, estamos num eixo de circulação fácil, e esta qualidade deste território também é importante para um projeto colaborativo, como vocês vão poder ouvir também depois aqui, nós temos aqui vários dos nossos parceiros, sem esses parceiros, sem esse trabalho, nós não temos necessariamente as mesmas funções iniciais, mas temos pontos de encontro, por isso, e são parcerias diversas, nós temos aqui uma diversidade de projeto e de interesse que também facilita ou promove esse trabalho colaborativo. Uma nota final, se calhar um bocadinho menos positiva, é difícil trabalhar de forma colaborativa, em parceria e em rede, sem perder pessoas, aceitando cada um com o que tem, mas, sem isso, a moeda local nunca tinha nascido com as bases indispensáveis para o seu desenvolvimento, a saber, uma dinâmica cidadã e um objetivo comum, reforçar a autonomia do nosso território. por isso, agora, depois da avaliação do piloto, nós vamos passar a uma fase de animação, divulgação e captação de novos utilizadores e profissionais e também lançar o nosso site. Tudo isso é um trabalho de 18 pessoas e de muitas parcerias. Obrigada. Desculpem lá, eu fiquei aí completamente mas já recuperei. Peço desculpa por isto, nunca me tinha acontecido, porque no local onde eu estou há sempre boa rede. Mas passamos então agora ao Tiago Frois, das oficinas do convento e obrigado por ele. Epá, boa tarde, obrigado também pelo convite para estar aqui e eu acho que pronto, para Pascal estava assim um bocadinho pronto, temos trabalhado muito enquanto oficinas do convento e houve aqui um boom a partir de certa a partir de certo ponto, talvez há 10 anos atrás, um boom que corresponde a uma migração no sentido naturalmente inverso, que são pessoas que neste momento decidiram vir para este território e decidiram vir para este território porque provavelmente este território é fértil e está arado por várias entidades e talvez o culpado disso seja mesmo as deixa só ver se consigo voltar aqui para o coisa ai o cara as pera e já estou só a tentar passar um vídeo só no silêncio ok como é que eu volto para a chamada mas se enquanto passas o vídeo não deves conseguir voltar para a chamada porque senão deixamos de ver o vídeo ok está bem então se calhar vou falar dependendo dependendo da maneira como é está a ver o vídeo pode pôr em ecrã inter se quiseres ok confirmei-me só porque eu não tenho hipótese de ver isso já pronto então como eu ia dizendo se calhar este terreno fértil e já cheio de associações mesmo do antes do 25 de Abril parte um bocadinho da abertura do município que acho que pronto muito cedo foi percebendo que muitas vezes o permitir que as propostas aconteçam porque as ideias muitas vezes esbarram na execução e na dificuldade de fazer e no pronto no não saber organizar mas muitas vezes o organizar uma vez é o suficiente para ganhar conhecimento e vontade para continuar e continuar a afetar outras pessoas e pronto e desse contexto também foi dessa forma que me trouxeram com dois anos para Montemor também parte da vontade do município de enraizar aqui uma estrutura que é municipal desde sempre que é a oficina da criança mas que permitiu também cultivar logo desde a infância a ideia do projeto e do poder fazer com as mãos mas também com a cabeça de realizar um projeto e as oficinas do convento surgem em 96 as oficinas do convento residem num convento franciscano abandonado foi um depósito municipal que entretanto houve um conjunto de artistas que pedem para ser ateliê e em 96 houve a necessidade de se constituir um organismo justamente para poder ir concorrer a apoios e a título coletivo irmos próximos do poder local que mais uma vez reforça a ideia que a Pascal diz que a nossa escala a escala que Montemoro de novo tem é bastante importante para que as coisas possam acontecer de uma forma quase relâmpago embora nunca à velocidade desejada mas noutros sítios é completamente impossível digo de ver tanta celeridade e tanta atenção mesmo que pronto muitas vezes estamos frustrados com não há pouco porque estamos realmente há muitas pessoas dedicadas muito tempo a projetos muito diversos não só na área cultural aqui em Montemoro e pronto as oficinas do convento surgem primeiro muito ligadas a um projeto que é o telheiro estão a ver agora umas imagens e presos também à herança patrimonial não só do convento de São Francisco mas também do saber fazer do tijolo e da cerâmica tradicional mas associando à produção contemporânea à investigação à escultura e a uma vontade que se está a comprovar que continua ainda crescente por parte também da comunidade artística dos criadores na busca desta tecnologia enquanto média a usar e à parte disso pronto já é um ambiente mais uma vez permissivo muitas vezes o permitir é quase tudo para que depois se alcancem se alcancem metas desde sempre também entendemos que o trabalhar coletivamente com as entidades locais é é pá é muito importante desde o Ananil que começamos sentimos mesmo que era que era importantíssimo relacionarmos com as associações de reformados com com todo o tipo de associações outras que fazem programação e e começarmos a construir também objetos programáticos e ciclos de programação que envolvam esses elementos todos e por aí a Pascal também falou da Feira Freca que uma das ocasiões que veio integrada na Preocupada e e pronto sei lá Lobos esta casa é feita de quem se aproxima dela as coisas são construídas em função das necessidades que existem e não de um fetiche de ter coisas portanto como por exemplo a saligrafia e qualquer campo tecnológico a tecnologia realmente é uma coisa que nos interessa bastante desde o ancestral até o altamente tecnológico e pronto queremos que numa etávia tudo da tecnologia e da ancestralidade e tudo isso terminaste Tiago eu acho que sim depois logo se calhar concluo com perguntas que me façam eventualmente sim façam perguntas porque e visitem Montmore que é a ideia e estes projetos porque vale a pena obrigado Tiago estava a ver se conseguia sair as associações do convento têm muitas atividades muito variadas e têm residências e têm cursos promovem cursos e portanto vale a pena conhecer o trabalho que têm desenvolvido ao longo destes anos todos eu agradeço mais uma vez e vou passar a palavra neste momento ao coletivo Acra aqui representado pela Nora e o Kiko que vão também falar um pouco do projeto deles agradecer também a vossa participação neste apelo a Montmore Olá boa tarde então nós somos um coletivo atualmente de seis pessoas em Montmore o Novo somos pessoas que vimos principalmente da cidade e de origens diversas que decidiram viver em conjunto e organizar-se de forma horizontal então em abril de 2019 compramos um terreno que levava vários anos abandonado através de uma associação sem fins lucrativos então o nosso objetivo é defender a habitação como um direito e não como um negócio olá Olá também sou o Kiko pois esta questão do direito à terra e do direito à habitação somos particularmente sensíveis a ela e nós sabemos que quer em Montmore quer em Lisboa existe imensa propriedade abandonada ou com o uso que causa dano a nós pessoas nos ecossistemas seja turismo normal seja agricultura intensiva e por outro lado temos uma data de pessoas que querem um teste para viver ou que querem terra para cultivar e que não podem pagar os valores que o mercado pede sobretudo em Lisboa com o boom do turismo e que vivem numa situação de escravidão no sentido em que fazem um trabalho que não é boa nem para elas nem para o mundo para poder pagar uma coisa que todas achamos que é um direito básico que é a habitação e a terra então esta pequena experiência é uma pequena experiência que estamos a fazer de tomar a habitação e tomar a terra nas próprias mãos e abrir um bocado o campo dos possíveis através desta experiência de criar uma associação e de uma vez que a terra é associativa a ideia é resgatar esta casa e este terreno deste ciclo de compra e venda do mercado especulativo e mudar um bocado o conceito nós não somos donos nenhum de nós é dono da terra somos somos cuidadoras da terra e e isto é interessante sobretudo numa região que teve uma experiência de reforma agrária e onde existe ainda tanta desigualdade entre quem trabalha a terra e quem quer trabalhar e quem detém a sua posse então como fizemos nós estamos inspiradas numa associação alemã que é o Sindicat e então nós o que fizemos foi criamos uma associação sem fins lucrativos nós e pessoas que apoiavam o projeto que se converteram em associadas da associação através de contratos de suprimento emprestaram dinheiro à associação e com esse dinheiro compramos o terreno e investimos também em fazê-lo mais autónomo em construções e assim que benefícios tem isto ademais de ser uma alternativa ao sistema bancário porque por um lado as pessoas ponham o dinheiro num projeto no que acreditam em vez de pôr-lo num banco e por outro lado nós recebemos este dinheiro sem ter esse contrato com interesses ou essa relação pronto e isso ademais outro benefício nós como residentes podemos entrar e sair de forma mais ou menos livre só ficam esse contrato de suprimento mas não ficamos como donas do terreno por exemplo ninguém é dona do terreno como devolvemos esse dinheiro através de contribuições mensuais então é importante ser sensível cada uma de nós temos situações diferentes então cada uma paga um valor diferente contribui com um valor diferente no futuro uma porcentagem deste dinheiro vai a ir a um fundo solidário para depois poder apoiar projetos do mesmo gênero do que o nosso como é que temos funcionado neste primeiro ano de existência nós estamos focadas sobretudo em recuperar o património recuperar esta casa e aprender a viver em coletivo e então nós temos organizamos através de assembleias que são facilitadas à vez por uma residente diferente e temos assembleias para organizar a vida coletiva e também sobre temas específicos que podem ser violência de género direito à habitação financiamento do projeto e depois tentamos por um lado aproveitar as competências de cada uma de nós valorizar esse saber mas também rodar as várias funções que existem desde reparar ferramentas à horta ou a contabilidade do projeto tentamos que estas funções sejam rotativas para evitar um bocado a especialização e a dependência e alguma hierarquização de conhecimentos e a aprendizagem entre nós depois também tentamos estar um bocado dentro do DIY o faz-te o mesmo experimentar por nós próprios tentativa e eu e resgatar um bocado os conhecimentos que são ancestrais ou mais maduros que existem ou seja por exemplo trabalhar com a cal e depois vivendo nesta sociedade que está um bocado viciada em consumir e em poluir nós tentamos aproveitar então interceptar e os fluxos de desperdício do sistema capitalista e então reciclamos tudo o que podemos desde materiais ferramentas comida portanto somos as respiradoras do nosso tempo uma das perguntas da conversa era o impacto local do projeto então para nós só poder partilhar um modelo alternativo de convivência poder partilhar nossos erros os sucessos as dificuldades dificuldades num projeto que é experimental e que não temos referências já tem um impacto local por ser além disso também organizamos conversas ou documentários sobre feminismo colonialismo habitação criamos diferentes eventos como a festa da semente que promove a soberania alimentar ou eventos para apoiar as pessoas migrantes também temos festas e música e jam sessions mas também é importante a troca de conhecimento com as visitas porque temos um fluxo de visitas bastante grande e então há um intercâmbio de conhecimento importante na que algumas pessoas da cidade podem também experimentar certos tipos de coisas como as hortas construção muitas coisas e também podemos fazer esse intercâmbio que é interessante e ademais também disponibilizamos o espaço para grupos afines ao nosso porque também achamos que é um direito ter um espaço de trabalho que às vezes não se tem eu vejo que somos assim como uma pequena sementinha que está aqui a germinar numa floresta com árvores maiores como as outras associações que estão aqui nesta floresta montemorense e se quiserem de alguma forma apoiar este projeto podem vir e partilhar conhecimentos que tenham que nos possam ser úteis seja eletricidade construção agrofloresta facilitação de reuniões o que quer que seja podem também fazer donativos ao projeto com materiais ferramentas e também podem entrar neste esquema de financiamento alternativo solidário que a Nara explicou emprestando um valor para continuarmos a crescer e o nosso contacto vamos deixar aqui porque acho que não está na descrição do projeto é acra arroba coletivos ponto org vamos escrever aqui obrigada obrigada obrigado Nara e Kiko por esta apresentação por esta apresentação e pelos que faltam ainda se vai ver a complementariedade de todos estes projetos e todas estas organizações que temos em Montemor não estão aqui todas ainda há mais mas também não a pretensão não era trazer todos mas era dar uma imagem do que é que é hoje Montemor ao nível deste tipo de organizações que estão no terreno a trabalhar e nesse sentido talvez uma das que é mais conhecida é a cooperativa integral Minga que tem atividades em múltiplos setores e que traduz um tipo de organização muito interessante como a Copernic é uma cooperativa mas chama-se integral que de facto tem uma multiplicidade de intervenções no terreno e temos aqui a Isabel a representar a Minga e a quem eu agradeço também de estar aqui connosco e obrigado Olá obrigada pelo convite a Minga portanto também relacionando a Minga com estas estruturas todas é importante saber que a Minga antes de ser Minga passa por muitas fases e por muito diálogo e muita reflexão com a população e com as instituições locais mas começa a ideia da Minga começa por volta de 2012 2013 em que um conjunto de pessoas fora de Montemort muitas delas até estavam a viver fora de Portugal estavam interessadas em desenvolver estavam interessadas mas elas estavam interessadas em voltar para Portugal e estavam interessadas em desenvolver uma proposta de desenvolvimento regional integrado portanto que trabalhasse todas as áreas necessárias de ao viver como a saúde a educação a cultura a economia ambiente e por aí em diante já havia algumas ligações com Montemort e então começam-se a organizar aqui reuniões e reflexões Montemort já tinha uma Montemort também era um modelo que já existia há muitos anos há 30 anos há mais anos e então nesse sentido organiza-se o fórum de cooperativas em 2014 com as oficinas do convento que desde então têm sido parceiras e têm ajudado este projeto a crescer neste fórum de cooperativas o nosso objectivo foi perceber mais a fundo o modelo da cooperativa foi conhecer a realidade local e conhecer exatamente quem é que estava a fazer o serviço portanto o mapeamento de atividades e de relações e também conhecer outros projetos cooperativos a nível nacional e então organizaram-se vários tipos de dinâmicas e identificaram-se problemas comuns a pessoas de várias áreas desde a agricultura de orçanato aos prestadores de serviços alguns desses problemas comuns passaram-se pela dificuldade de relação com o sistema fiscal de relação e de compreensão as dificuldades e o peso que é ter uma atividade económica aberta e as dificuldades em vender e escovar produtos em encontrar compradores em comunicar os produtos foram algumas das dificuldades comuns que encontramos nessa mesma altura começa-se também a desenvolver a Cantina do Mando nas instalações das Ocinas do Convento e com as Ocinas do Convento que é uma cantina vegetariana que a minha vista hoje em dia e com a Cantina do Mando começamos a fazer esta relação com os produtores de Montemor e porque tanto a cantina tem uma loja que é traduzida com produtores locais e produtos sazonais já começa a haver esta relação com os produtores é então que em 2015 decidimos concretizar a ideia criando a Cooperativa Integral Minga que é como o que diz é uma cooperativa multissetorial em teoria queríamos atuar então em várias áreas legalmente criámos uma estrutura legal com vários cais portanto com vários códigos de atividade económica associados a um só sistema de contabilidade e em termos práticos e ideológicos quisemos criar uma estrutura de trabalho horizontal com vários grupos de trabalhos especializados em diferentes áreas e temos assim um dos nossos principais focos é então promover uma economia local e promover a cooperação entre as várias pessoas e pronto em equilíbrio com os ecossistemas que tem sido um dos nossos focos a Minga a atividade da Minga é autofinanciada portanto toda a gente que utiliza a Minga para faturar a sua atividade deixa 5% do valor de faturação e é assim que nós conseguimos então criar uma estrutura que nunca foi a atividade de todos os cooperadores seja contabilista a comunicação os espaços que podem ser usados pelos cooperadores e também por elementos de outras associações e pela população de Montemora em geral nós dividimos então o nosso trabalho em 4 setores principais a secção agrícola quer fazer chegar comida de qualidade à nossa população e também promover um cultivo ecológico e regenerativo e então começa por fazer esta ponta com os produtores agrícolas se ao início trabalhávamos com dois produtores agrícolas atualmente trabalhamos com a volta de 14 e então tivemos que criar um sistema de escolamento destes professores todos e abastecer a nossa loja que portanto também passado poucos meses criámos a cooperativa criámos uma loja que é abastecida pelos produtores locais e esses mesmos produtores também criámos a ponte para as cantinas locais nomeadamente as cantinas escolares que atualmente em certos dias de semana são abastecidas por professores do centro local estamos também a criar sistemas de transformação de estudantes e pronto a secção agrícola também se foca muito na questão de comprar equipamento comum o exemplo mais obvio que temos neste momento é a carrinha frigorífica que pode ser usada pelos compradores e pronto há certo tipo de equipamento não faz sentido estar um produtor a comprar a pessoa e faz sentido que seja propriedade comum depois temos também a secção da comercialização que quer então estabelecer sucessos colaborativos de produção de acesso a matérias-primas e descoamento dos nossos produtos e isto materializa-se em encomendas conjuntas em idas a feiras em contratos com professores por exemplo temos um contrato com o CTC que permite aos compradores todos usarem o mesmo contrato e os preços ficam muito mais baixos por causa da dimensão que ganha temos também a secção da habitação e da construção porque identificámos várias necessidades de habitação e de espaço de trabalho em Montemor e então a secção da habitação quer trabalhar na construção e na recuperação de espaços aqui na cidade e quer mapear as necessidades que existem esta é a secção que se tem materializado menos pela complexidade e pela dimensão mas no entanto tem um papel super importante de intervenção no debate político sobre o direito à habitação e pronto e é uma secção que está bastante ativa também e temos também a secção dos serviços que quer então dar as ferramentas aos cooperadores para poderem formalizar a sua atividade sistema de faturação contabilidade e também substituir os serviços verdes por contratos de trabalho neste momento temos cerca de 15 contratos de trabalho mas portanto a lógica é que por exemplo um artista que esteja a trabalhar em Montemor em vez de ter atividade aberta e fatura a título individual 10 clientes diferentes pode faturar tudo através da Minga e a Minga pode fazer um contrato de trabalho que lhe dá mais estabilidade em termos de funcionamento prático neste momento temos cerca de 130 cooperadores os cooperadores podem ter os seus projetos autónomos em termos económicos e de decisão podem usar o sistema de faturação e ficam com um saldo interno este saldo interno portanto é como se fosse uma moeda Minga e é um valor pode ser reavido de várias formas através da apresentação de faturas pode ser convertido em salário como já falei ou pode ser gasto em produtos da Minga pode ser gasto na loja da Minga ou pode ser gasto em serviços de outros cooperadores portanto uma pessoa que fatura os seus serviços de design depois fica com uma moeda interna e pode gastar em serviços de outros cooperadores como seja arquitetura canalização design instalação de painéis solares o que for e acho também foi muito a partir desta dinâmica que também ficámos tão inspirados na questão da moeda morro que dá outra dimensão à lógica de moeda interna ter uma moeda em Montemort que promova então esta questão da economia circular e que fortaleça os vários produtores as várias atividades de Montemort pronto os produtores também os cooperadores também podem organizar em si para então criar sistemas que resolvam problemas comuns têm acesso ao sistema de contabilidade comum têm acesso a canais de comunicação conjunta também ganham um curso nos pelos outros um projeto que custa pelo outro e também em termos de custos é bom porque em vez de terem um website individual ou um servidor individual têm um servidor comum que é o servidor da Ninga e podem criar uma página uma conta e têm acesso também de minhas redes sociais também através da cooperativa têm acesso sendo em conta a dimensão e o histórico da cooperativa já começa a ter têm acesso a vários fundos a nível europeu e nacional e também dentro da própria estrutura têm uma equipa multidisciplinar que pode apoiar nas candidaturas e na concretização dos projetos pronto e em termos de funcionamento executivo nós temos então uma direcção executiva que resolve questões práticas e do dia a dia centrais temos assembleias temos vários grupos de trabalho temos o dia do cooperador em que convidamos todos os cooperadores serem nesta lógica de identificar problemas e definir as estratégias que os resolvam temos vários eventos e convívios e todos os meses temos uma reunião mensal em que os vários grupos de trabalho apresentam um ponto de situação e tentam-se resolver em que o ajudo o que seja e claro que a relação com as outras nós temos todos nos projetos dos outros e claro que a relação um projeto puxa pelo outro e cria-se uma dinâmica que se extraalimente pronto quer dizer as opções ajudaram muito desde o início o Tiago faz parte é um dos cooperadores fundadores e ajudaram desde o início a rede de cidadania também sempre esteve relacionada com a Minga e isto é uma dinâmica puxa pelo outro ah e estamos aqui a dar uma nota que é a Minga já aceita oficialmente a Mora portanto estamos neste momento no projeto e já aceitamos a moeda no tal pronto pode ser tudo obrigado e de facto essa informação era importante eu próprio estou à espera de poder fazer compras à Minga com Mora e portanto isso é importantíssimo agora acho que nesta altura pode-se fazer aqui uma referência ao facto de nesta conversa estar muito a apontar para soluções ou seja nós não estamos a falar em teoria nós estamos a falar quase todos estão a falar em soluções que estão algumas já implementadas outras estão muito próximas a ser implementadas e é um trabalho que tem anos portanto por isso é que Montemor é um bom exemplo quando se fala em trabalho numa comunidade e em que como disse agora a Isabel num trabalho colaborativo em que uns estão envolvidos em projetos comuns e portanto há uma grande transversalidade nesta atuação e portanto eu agradeço a Isabel assim como agradeço a todos por conseguirem dar esta ideia de que há um certo trabalho de conjunto e neste momento passava a palavra a Ana Fonseca da Rede Cidadania tanto que também tem muito a ver com isto que temos estado a falar Boa noite obrigada também pelo convite à rede é assim a rede apareceu em 2010 e foi um grupo de cidadãos de Montemor muito inspirados no movimento das cidades de transição fizemos alguma formação alguns de nós no que como é que funcionam as cidades de transição as técnicas que usam de discussão mais horizontal sobre os diferentes temas e acabou por se depois de algumas conversas de amigos mesmo acabou por se criar a rede que tem a 17 de julho de 2010 entretanto fizemos começamos logo com grande entusiasmo a fazer a organizar trabalho entre nós lembro-me de cada um preparar apresentações sobre diferentes temas nós inspirados inspirámos também na carta da terra fizemos um memorando também que orienta um bocadinho a nossa atuação e criaram-se logo na primeira reunião e na segunda logo grandes diferentes grupos de interesse e o primeiro que foi muito consensual como a Pascal disse a Pascal faz promoção porque um dos objetivos da rede os grandes objetivos da rede são o desenvolvimento sustentável no concelho de Montemor o novo é uma rede muito baseada na ideia de relocalização por isso nosso objetivo não é nunca expandirmos é de facto focarmos na nossa comunidade e e então uma das ideias foi logo dinamizar o mercado de Montemor dinamizar a produção e depois todos os outros objetivos em redor da sustentabilidade ambiental económica e social do concelho de Montemor e então apareceram logo cada um obviamente todos somos pessoas muito ocupadas a rede nunca foi criada como uma instituição como uma associação por exemplo isto é deliberado tem vantagens e desvantagens e as desvantagens são por exemplo nós não podemos receber subsídios que todas as associações em Montemor recebem da autarquia o apoio da autarquia mas temos outras vantagens que são o facto de nós não perdermos tempo com reuniões formais e com burocracias e então todo o nosso tempo é dedicado a fazer coisas muito de acordo com os nossos entusiasmos as nossas vontades pessoais isso é fantástico porque depois fazemos as coisas com outra vontade e então eu lembro na altura eu preparei uma apresentação assim mesmo ao Calhas na segunda apresentação sobre o pico do petróleo e acabei por até em termos especiais desenvolver um projeto na área da energia lembro que o Rogério Godinho lembrou-se de fazer uma apresentação sobre o quilómetro zero e pouco depois surgiu o grupo do quilómetro zero para dinamizar a produção local em Montemor que entretanto já cresceu para fora do concelho de Montemor já aí vem o quilómetro zero além de Tejo surgiu o grupo das Boleias que acabou por ficar um grupo de Facebook mas que penso que funciona depois há ideias há pessoas por exemplo que têm ideias normalmente as ideias são para serem feitas pelos próprios eventualmente com ajuda expondo a ideia e depois há pessoas que se juntam e há ideias que ficam marinar uns anos a do Mor foi uma delas ficam marinar até surgirem os ventos os bons ventos que muitas vezes têm a ver com grupos que chegam à cidade ou com Minga com isto e com aquilo que às vezes depois propiciam que as ideias avancem do mercado o grupo do mercado foi um grupo sempre muito forte de tal forma que nós não temos sede e o nosso ponto em conta é a banca do mercado ao sábado de manhã há sempre duas pessoas e depois juntam-se lá as outras todas e é sempre um momento muitíssimo bem passado e este grupo tem uma ligação muito forte com a autarquia de Montemor um bocado para perceber como é que evolui o mercado o que é que se faz as atividades com as outras entidades de Montemor para dinamizar o mercado de forma partilhada por exemplo e concertada que tem dinamizado muitas atividades no mercado como por exemplo o dia do saco as flores almoços no mercado as fotografias aos produtores do mercado até para um bocadinho para a autoestima dos próprios produtores este grupo tem sido extremamente ativo depois houve um grupo que também resultou da agenda 21 local da autarquia nós estamos sempre ao barulho não é? nesta agenda 21 local foi a dinamização do banco de terras que criou foi pedir espaços que estavam abandonados ao hospital de São João de Deus ao convento de São Domingos e a pessoas particulares que tinham espaços que não eram cultivados e esses espaços acho que houve algum dinheiro investido em sistema de rega houve em diferentes atividades até formação em agricultura biológica em diferentes aspectos e então temos 21 terrenos cedidos a pessoas que estão a cultivar no convento de São Domingos é engraçado porque são muito jovens e sempre partilhados fazem-se em portadores que é muito giro e as entidades as instituições ganham o facto de não terem o terreno cheio de ervas e com perigo de incêndio tem o terreno ocupado muito bem ocupado claro que gerir um espaço com tantas pessoas às vezes é problemático é engraçado mas tem que ser resolvendo mas permite que estas pessoas querem cultivar e fazer um complemento da sua economia e sobretudo relaxar que eu acho que é a principal função destas hortas o façam não é? Sendo que se complementa muito bem com as hortas da Adua e em Montemor quem queira cultivar tem sempre terreno disponível depois o quilómetro zero foi um projeto que também inovaçou logo e exigiu uma grande e extremamente longa negociação com a autarquia depois acabámos por dividir atividades e a autarquia ficou de dinamizar o menu quilómetro zero nas escolas e a sopa quilómetro zero a sopa quilómetro zero no festival das sopas e a rede de cidadania ficou de dinamizar os jantares quilómetro zero e a banca quilómetro zero que na verdade nunca se concretizou ou nunca se concretizou como nós queríamos mas os jantares quilómetros zero são um sucesso os jantares quilómetros zero antes do covid esgotavam sempre se havia 40 lugares 40 pessoas iam e às vezes até iam mais porque é um espaço as pessoas desreunem-se à volta da comida local que é um tema que não é nada problemático e as pessoas é uma maneira muito interessante de se juntarem de chegando a Montemor de novo conhecerem pessoas novas e então acabamos por cumprir também a função social de integrar e de entromar de nos entromarmos todos a Amor entretanto a Pascal já falou foi um processo também extremamente longo e entretanto temos desenvolvido muitas atividades por exemplo como resultado deste quilómetro zero a autarquia acabou por desenvolver a estratégia alimentar um plano de estratégia alimentar para o Conselho de Montemor o novo no qual nós nos envolvemos bastante e agora tem pronto e esta estratégia envolve as diferentes entidades de Montemor cada uma com as suas responsabilidades em diferentes áreas e uma delas é desenvolver o quilómetro zero depois entretanto a rede atua dentro das suas possibilidades por exemplo através da folha num artigo mensal na folha de Montemor fizemos agora a compilação agora fizemos dez anos de rede de cidadania e fizemos a compilação de cento e tal artigos na folha de Montemor foi muita coisa já com o nosso as nossas ideias no fundo é o depositório o repositório das nossas ideias e construir discurso e com alguma em alguns períodos animámos um programa de rádio também com regularidade dentro de outras atividades por exemplo participámos muito em campanhas em campanhas como a linha vermelha como as sementes também ao redor das sementes abaixo-assinados sei lá na rede de decrescimento fomos inclusivamente alvo de diversos estudos estava a querer não me esqueci de nada e entretanto o nosso o nosso funcionamento também é relativamente original nós baseados na e acho que funciona baseados na rede de transição temos um grupo coordenador constituído por três a cinco seis aumentos no máximo que alterna de seis mais ou menos de seis a seis meses e cujo objetivo é apenas coordenar representar a rede e coordenar as atividades dos diferentes grupos ver se não há por exemplo grupos que se queriam que fogem um bocado aos objetivos da rede mas depois cessam atividades muito rapidamente e isto dá oportunidade a todos de experimentar esta coordenação e de sentir a rede como sua e isso também é muito interessante pronto é um modelo muito engraçado de experimentar e que funciona e que claro que há pessoas que se aproximam e se afastam de acordo com os interesses e os projetos que querem desenvolver não há ficha de inscrição e há pessoas que são da rede que acham que são da rede e porque se envolveram num projeto e é mesmo assim que funciona é muito engraçado entretanto desenvolvemos os projetos agora por exemplo nos dez anos da rede resolvemos chegar um bocadinho mais à frente convidámos até por causa da questão de Covid associações de mão de moro outras associações não convidámos associações todas mas convidámos uma data de associações que apareceram para discutirmos ideias para todos nós desenvolvermos e então surgiram dois grupos muito de uma forma muito consensual e harmoniosa um dedicado a desenvolvimento da economia local ainda em redor do mercado da produção do estímulo da produção e outro que foi uma surpresa em redor do Rio para recuperar todo o trabalho já feito sobre o Rio de Montemor do Real Mansour e que por alguma razão não avançou por várias razões não avançou então vamos todos em coletivo tentar relançar isto outra vez e ver se é desta pronto e é assim é o nosso ponto de situação agora Obrigado Ana muito interessante eu queria tenho aqui pelo menos duas questões que foram colocadas e queria também dar uma justificação em relação à ausência da herdade do freixo do meio o que é facto é que o Alfredo Cunhal não teve disponibilidade à última hora para estar aqui presente mas essa também é uma das entidades que estava previsto intervir aqui e que é também uma organização importante no distrito no concelho e no distrito no concelho de Montemor e portanto faz um pouco falta aqui para complementar tudo isto que se tem dito por outro lado com esta minha ausência inicial eu também não falei minimamente do que é que é a Copérnico e só queria dizer que a Copérnico é uma cooperativa de energias renováveis a U primeira em Portugal que tem neste momento 1.700 cooperantes e que está fundamentalmente a trabalhar em duas áreas uma muito recente que é a comercialização de energia elétrica ou seja fazendo contratos direto com os clientes em paralelo com grandes empresas fornecedoras de energia e isso abriu-se essa possibilidade a partir do final do ano passado e nesse setor queremos atingir os 2.000 contratos até o fim deste ano e por outro lado há algum tempo desde não digo desde o início mas há alguns anos a Copérnico tem estado a instalar centrais fotovoltaicas no país todo particularmente na área social e portanto hoje a Copérnico é uma cooperativa com uma ação muito interessante ao nível da independência energética do cidadão da capacidade do cidadão perceber como é que deve gerir a sua energia e as questões da eficiência energética e estamos a entrar também portanto essas 28 centrais estão a produzir 2 megawatt neste momento e estamos capacitados há um problema uma questão que eu gostava de falar porque a Copérnico acaba por também ter uma intervenção que não é apenas na área energética por exemplo essas centrais foram todas financiadas de forma ética pelos seus próprios cooperantes ou seja quem investiu diretamente nessas centrais e aí existe uma em Montmore na CERC Mor existe uma central dessas e essas centrais foram financiadas pelos próprios cooperantes da Copérnico ou seja eu como cooperante tenho a possibilidade de investir em vez de pôr o dinheiro no banco mesmo que seja pouco a partir de 250 euros posso comprar participações em centrais com uma taxa de retorno muito superior àquela que nos dá o banco neste momento com 3% 3 e pouco e portanto é um empréstimo que fazemos à cooperativa e a cooperativa a partir desses empréstimos que faz o investimento e assuma o investimento a ideia que se tem é que no futuro isto vai continuar a funcionar não o desvoldes porque a legislação mudou mas neste momento estamos muito centrados nas comunidades de energia que é um modelo mais recente mas que queremos explorar e que mostra que em alguns aspectos a nossa legislação até está bastante evoluída e portanto é preciso potenciar essa legislação portanto isto só para introduzir um pouco o que é Copérnico porque acabei por não ter essa possibilidade em relação às questões havia aqui uma questão inicial que tinha a ver com o apoio da autarquia portanto que era importante perceber como é que vocês veem o apoio da autarquia e a forma como se relaciona com a autarquia e a outra seria a forma como vocês se olham uns para os outros no sentido que têm que exatamente colaborar isso já foi referido por mais que um mas como é que vocês portanto se existem reuniões periódicas entre vocês não existem mas de qualquer maneira penso que essa questão em parte já foi respondida uma outra questão que penso que está aqui também é a seguinte na vossa perspectiva que conselhos dariam a uma família com crianças que gostasse de experimentar uma forma de vida alternativa ao sistema de domínio atual face ao poderio que este sistema tem e face à forma como nos apisiona que conselhos dariam a quem queira libertar-se dele mas que apenas tenha vários recursos financeiros para tal portanto é uma pergunta que está aqui colocada por um dos participantes pela Sandra eu vou ver se há mais perguntas mas entretanto abro o microfone a quem queira dizer alguma coisa posso avançar sim então em relação à primeira questão da autarquia porque essa questão é diferente para muitos dos casos que é completamente diferente para o Acre tem uma expressão que para nós tem outra mas que realmente se formos ver a coisa pronto nós enquanto entidade isto também tocando na partilha de recursos que a Isabel falou pronto que atualmente tem uma carinha mas que realmente essa partilha de recursos e essa os recursos que nós temos as entidades em Montemor facilitam facilitam-se umas às outras então é fácil nós para um evento para uma obra facilitarmos sei lá tanto andaimos como um projeto ou de vídeo e a coisa é muito diversa como temos também uma carrinha que se partilha como também há coisas que pedimos para serem partilhados outras entidades como o espaço do tempo e como sei lá portanto aqui a Montemor os recursos realmente multiplicam-se porque cada um é mais ou menos especialista e existe essa abertura para os partilhar em relação a esse apoio à Câmara e por exemplo o acolhimento aqui no convento para reuniões como base como fermentação as jump sessions que aqui acontecem também muita vez tudo isso ajuda a que se catalise mais movimento e pronto isto para chegar à questão do apoio da autarquia o apoio da autarquia eu acho que é uma obrigação eu não o vejo quase como um apoio e é sobre essa retórica que trabalhamos porque estamos a suprir vazios de competências das autarquias locais e pronto é uma coisa que os bons políticos têm interiorizado é que é muito mais barato apoiar a cidadania para resolver problemas do que fazer contratações externas de empresas até porque essas propostas nascem da paixão de quem habita o lugar e pronto é sobre sobre esta retórica e a manutenção desta retórica que muitas vezes é mais difícil porque nós à margem de executivos eleitorais não é nós estamos cá sempre e eles mudam de 4 em 4 anos e muitas vezes existe a perda da herança do projeto do projeto deles e da forma de apoiar e tudo mais e muitas vezes a luta é essa é a manutenção das heranças como também é nós sentimos dentro de outros projetos de outras entidades que realmente quando existe a perda da herança quando existem direções que mudam e não existe o trânsito de um objetivo depois é muito complicado a coisa arrancar de novo e pronto eu acho que é realmente no património que vamos construindo temos que ir justificando aquilo que a Isabel estava a dizer importantíssimo é uma coisa que atualmente pronto são coisas que por vezes são são pressupostos mas que por falta de herança e de comunicação se vão de certa forma degradando ou mutando o objetivo e são coisas que temos que reatar as questões da cantina do Mamba as questões do quilómetro zero porque muitas vezes estas coisas dão muito trabalho cumprir e pronto se não haver essa herança se não haver esse trânsito se houver um coletivo que não passa exatamente tudo ao outro as coisas perdem-se fico por aqui Obrigado Tiago eu vou aproveitar e vou já dar a palavra a todos para poderem comentar mas há aqui uma série de perguntas algumas vou já colocá-las porque depois poderá ser mais difícil há uma pessoa que diz sou de Coimbra e gostava de tentar fazer em Coimbra uma cooperativa integral um pouco à imagem da minha se alguém estiver interessado por favor contacte-me diz depois o que fazem nos vossos projetos para apoiar outros projetos fora de Montemor ou como apoiam ou divulgam os vossos projetos uma do Facebook que tipo de ações é que vocês fazem junto dos governos locais lobby positivo para alterar leis sistemas de apoio etc ainda outra no Facebook vivo num dos locais mais destruídos ambientalmente e socialmente devido aos eucaliptos e ao impacto do fascismo nas beiras a vossa associação é uma inspiração para replicarmos por cá eucaliptal interior ao centro bem ajão depois ainda só para a vossa informação pelos vistos ah não é a questão já agora digo também a todos portanto estamos com uma participação bastante boa e portanto o mundo a organização comunica que estamos com mais com 50 pessoas a participar ainda no Facebook há outras localidades a contactar organizações a Montemor para replicar este modelo de trabalho colaborativo e pronto penso que podíamos agora dar uma volta também aos restantes participantes para comentarem e falarem o que quisessem enquanto eu vou vendo aqui outras questões que estão a ser colocadas no bate-papo quem quer entrever eu posso começar já quando fizemos quando criámos o Banco Terras por exemplo fomos contactados por muitas pessoas no país todo autarquias pessoas autarquias a querer replicar o modelo pessoas a querer aderir e na altura o que se disse foi que é basicamente eu penso que a ideia comum a todos estes grupos é copie-nos inclusivamente no nosso blog na parte do Banco Terras explica-se lá como criar um Banco de Terras por isso que é igual quer dizer este estes projetos o que se quer é que se repliquem não é? nós é que não conseguimos chegar a todo o lado quem segue? Isabel? ah Isabel avança eu sou segunda a seguir à Pascal posso falar? ah pronto Pascal desculpa não te tinha visto peço desculpa Pascal entra estão 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 aqui estão aqui muitas muitas perguntas diferentes de ordens completamente diferentes não sei se estão a ouvir-me estamos 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 ok em relação por exemplo em relação como diz o Tiago cada uma das organizações que está aqui tem uma história diferente em relação à autarquia em relação à moeda e à associação da moeda é óbvio que nós queremos a autarquia como parceira deste projeto nós tentamos e ainda vamos continuar a tentar ter um protocolo porque de facto seria muito bom que as pessoas pudessem utilizar o morro também na sua relação com a autarquia nós não pretendemos necessariamente que a autarquia financia o nosso projeto mas o que pretendemos é que a autarquia também facilita a circulação do morro por isso as relações com a autarquia podem ser de várias ordens e como dizia também o Tiago a relação entre as várias entidades também são muito diversas quando há um festival eu acho que há uma grande promoção de facto de umas coisas pelas outras uma grande participação quando há uma oportunidade que seja num festival que seja numa ação concreta que seja para um local para um material essas entidades todas aliás as pessoas muitas das pessoas estão em muitas dessas associações organização basicamente há um núcleo e em Montemor temos 140 ou 150 associações por isso mas não represento toda a população na maior parte dessa associação encontramos as mesmas pessoas por isso não é assim tão difícil essa relação uns com os outros obviamente que não é tudo um mar de rosas e que há às vezes algumas dificuldades mas basicamente é o que o Tiago disse há muita partilha depois obviamente que nós partilhamos as nossas experiências por exemplo a moeda ainda não circulava e já éramos convidados para ir falar da nossa experiência já fomos à Madeira para explicar um bocadinho todo o processo e como é que nós nos organizamos já tivemos também em outros grupos e em outras reuniões e por isso obviamente que nós estamos disponíveis para partilhar tudo o que fazemos e tudo o que temos como disse também a Ana isto é o que? Ah pois esta é a nossa aplicação entretanto a moeda também vai ter um site moedamor.pt nós estamos a afinar a sua a sua apresentação mas também poderão ali encontrar muitas informações sobre a moeda e sobre como desenvolver uma moeda nas várias localidades não sei se há mais perguntas específicas às quais eu posso responder há tempo ainda damos outra volta sim obrigado 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 Pascal Isabel entras tu Pascal adorava ter ouvido a sua resposta à da conselhos daria a uma família com crianças que está a experimentar uma forma de vida alternativa ou a forma dominante atual posso deixar a pensar um ter em mim mas eu se calhar respondo mais à relação com outros locais e que contatos é que temos que ir e também que recetiva é que temos alargamento a outra cidade é muito por aí acho que estamos todos bastante recetidos a receber pessoas quer dizer recebemos pessoas todas as semanas visitam de todas as partes do país e de outros países a conhecer as instituições e nós não temos propriamente um repeiro oficial mas acabamos por encaminhar os visitantes para as pessoas que sabemos que são mais relacionadas com as suas áreas de atuação eu acho que nós estamos bastante focados realmente em Montemori e no desenvolvimento da nossa região portanto quando nos perguntam qual é que é a perspetiva de alargamento de outras cidades pelo menos a Minga não tem essa perspetiva de alargamento não sentimos que tínhamos capacidade para ter mais um braço noutra região no entanto por exemplo acontece-nos apoiar projetos de outras regiões em termos de consultoria de conselhos de apoio legal apoio esclarecimento de perguntas muito ocasionalmente com pessoas com quem temos muita proximidade principalmente de uma proximidade de diálogos de reflexões conjuntas temos por exemplo uma relação de suporte com São Luís e neste momento estamos a incubar um projeto de desenvolvimento de uma cooperativa em São Luís portanto há uma ideia de criar uma cooperativa em São Luís já estão a abrir uma loja já têm um espaço já estão a criar a dinâmica toda local mas sentiam que não tinham capacidade para estar já a investir financeiramente na criação de uma estrutura cooperativa portanto estão a usar a nossa estrutura legalmente e têm um ano de incubação para depois criarem a sua própria cooperativa e às vezes fazemos damos este apoio a outras estruturas mas não temos pretensão de alargar a nossa área da cidade para além do território de Montelão e pronto e também damos várias formações de como criar cooperativas agrícolas já demos várias formações de norte a sul do país exatamente as pessoas que têm curiosidade sobre o modelo e que querem perceber como é que a coisa funciona eu acho que é uma maneira eficaz é ir um de nós lá a explicar como é que funciona o nosso modelo e estar a trabalhar durante dois ou três dias com um grupo de pessoas de outra região a explicar-nos como é que suprimos algumas necessidades e como é que trabalhamos as questões aqui localmente onde tem sido também um modelo que tem sido útil e respondendo ao Mário Laranjeiro Mário recebemos o e-mail difundimos o e-mail se houver alguém interessado em criar uma cooperativa em Coimbra estamos atentos obrigado Isabel agora dava oportunidade ao Kiko é na hora de também intervirem a pergunta de como nos apoiamos as umas às outras para mim Montemor de fato é um exemplo de apoio comunitário nós em específico temos mais relação com as oficinas do convento ou com a Minga não tanto com os outros coletivos ainda que também temos relações com muitas pessoas desses coletivos ainda que não seja diretamente com eles e para nós foi um apoio quando chegamos cá foi um apoio muito grande a partir de conhecimentos de ferramentas de a carrinha do convento a Minga como várias de nós somos cooperantes por exemplo e é também uma ligação muito importante com Montemor e em geral não só entre os coletivos mas entre as pessoas o apoio é muito grande tipo eu vejo muita diferença com outras com outras cidades na verdade sim acho que é uma coisa que já existe cá e que é um bocado difícil de imaginar depois o que seria para um projeto como o nosso sem que neste momento precisa de muita energia para receber para poder um dia frutificar e pronto sem ter este apoio que a Norte está a falar e depois tem sido tudo muito orgânico na verdade algumas das pessoas do coletivo da Acre são cooperantes da Minga e pronto e se organizamos um evento seja festa seja troca de sementes claro enfim são pontos de encontro desta comunidade acho que uma das coisas que a minha experiência dos últimos tempos na relação com o Montmore me tem mostrado é que existe algum espírito já de convívio ou seja eu quando vou a Montmore não é não é não é não é raro de repente ao fim da tarde juntarem-se umas 20 ou 30 pessoas em convívio que vai aparecendo de um vai aparecendo de outro em diferentes locais não é forçado de ser sempre no mesmo local pode ser nas oficinas do convento pode ser no terreno de um pode ser na Minga pode ser em vários sítios portanto há um espírito já neste momento que se vive um pouco em Montmore eu tenho aqui uma pergunta que foi dirigida à Copérnico e se me derem oportunidade vou só explicar muito rapidamente o que se pede é para explicar melhor como é que funciona isto do investimento de poupanças na Copérnico antes disso eu convém dizer que para ser cooperante é necessário em qualquer cooperativa portanto o capital social é composto pelos contributos dos cooperantes e portanto é preciso comprar títulos e no caso da nossa cooperativa da Copérnico tem que se comprar três títulos de 20 euros ou seja tem que se investir 60 euros no capital social da nossa cooperativa e porque isso é fundamental depois essa entrada como cooperante dá direito a fazer contrato de eletricidade a ter algum apoio na capacitação como cliente de eletricidade a ter informações técnicas sobre eficiência de energia a ter suporte para projetos de instalações fotovoltaicas e no futuro de outros tipos de instalações renováveis e em termos de investimento dá direito a poder em leilões de um determinado investimento ou seja a Copérnico estuda a pedido de um determinado uma determinada organização por exemplo a Cersei de Mor pediu para nós estudarmos a implantação de painéis fotovoltaicos num terreno deles a Copérnico fez o estudo de viabilidade estudou o investimento deu neste caso era ainda um sistema antigo em que há uma espécie de aluguer do espaço o investimento é todo feito pela Copérnico e neste caso a Cersei de Mor apenas a única coisa a vantagem que tem é ter um desconto na fatura de eletricidade e durante 25 anos tem lá a instalação sem quaisquer custos e depois ao fim desse tempo fica com a instalação e toda a manutenção é garantida pela Copérnico este investimento não foi feito pela Cersei nem foi feito diretamente pela Copérnico não tinha poder económico para o fazer mas foi a Copérnico que foi solicitar aos seus cooperantes que entrassem num leilão e oferecessem o investimento que estavam disponíveis a fazer nesse projeto e portanto em grande parte destes projetos destes 28 que eu estou a falar o leilão esgotou em muito pouco tempo portanto alguns em minutos outros claro que demoraram mais tempo estamos a falar de escolas de IPSS estamos a falar de cooperativas vinícolas portanto estamos a falar de uma multiplicidade de instituições sempre muito ligadas à área social não propriamente a empresas nem em setores particulares mas como eu disse este sistema já mudou um pouco mas de qualquer maneira era para explicar como é que se pode investir e portanto esse tipo de investimento a intenção da Copérnico continua a existir ou seja eu posso pegar nas minhas poupanças e fazer um investimento ético neste caso com garantias porque em Portugal é muito difícil não há uma banca ética e portanto é muito difícil que nós tenhamos a possibilidade de fazer investimentos éticos não sei se há mais questões havia aqui uma questão que tinha a ver com a ligação quais são as perspetivas de alargamento para outras cidades existe alguma rede entre cidades com conceitos cooperativos semelhantes de modo a gerar uma verdadeira alternativa social portanto isto é a questão de encontrar massa crítica para que a coisa seja mais reforçada portanto é uma pergunta do João Valente e vou ver se há aqui mais alguma questão há agradecimentos à Minga há pedidos de contactos depois há aqui na vossa perspectiva que conselhos dariam uma família com crianças que precisasse experimentar outra forma isto já referiste pronto Rui se posso chamar atenção no canal das perguntas e respostas também eu não sei se chegaram a pagar sim houve uma que foi respondida por escrito mas eu posso colocá-la acham que foi determinante para esta dinâmica o facto de Montemor estar a atrair pessoas provenientes de cidades procurando outros modelos de vida ou há também dinamismo com origem na população natural de Montemor pronto posso responder podes podes avança ora isso prende-se também é de que forma é que estas entidades se projetam fora de Montemor novo quer dizer não só vem as montanhas para Maomé não é seja Montemor porque muitas vezes este fator atrativo de pessoas que querem vir viver para cá já normalmente também com certos apetitos no que toca às dinâmicas socioculturais tem acontecido não só vem para cá mas também tem acontecido pessoas que experienciam aqui a Montemor esta dinâmica e sentem vontade de voltar um pouco para as suas raízes e saírem das capitais mas não querendo vir viver para Montemor se não justamente como alguns já aqui colocaram as questões irem para as suas aldeias começarem os seus processos de programação sociocultural porque normalmente também é através de atividades tipo eventos ou festas que se catalisa é muito à volta de uma mesa não é aqui em todo o lado as coisas fermentam-se à volta do sentar à mesa também e sim temos beneficiado grandemente com essa migração que também já referido malta que está a aterrar a Montemor que está naquele período mais sei lá mais frutuito e vital da vida pessoal que vem criar filhos pessoal e disso temos beneficiado amplamente e lá está eu acho que é o fator permissão a permissividade de um território faz com que se criem condições para para se viver e por isso Montemor e mesmo Portugal se calhar falando assim em termos mais mais alargados acho que temos muito a ganhar com prontos com a migração de pessoas que andam a fugir de outros perigos e só temos que os acolher bem e permitir que desenvolvam as suas ideias vamos ganhar todos seguramente Obrigado Tiago Rui se me permites sim sim e para abrir também se calhar um pouco o microfone ao público a Rosa pediu a palavra Rosa eu vou-te permitir que fales não sei se estás preparada para falar uma vez que levantaste a mão e parece que não então sim vamos dar continuidade e daqui a pouco tentamos outra vez caso ela me diga que quer continuar a falar Ok alguém queira falar abre-se o microfone não há aqui limitações ok agora eu queria eu queria dizer qualquer coisa em relação à Sandra aquela questão da perspectiva para uma família de facto eu acho que Montemor é muito vantajoso para uma família com crianças pequenas porque temos aqui o nível do conselho uma quantidade de oferta em termos de uma variedade em termos de temos uma cooperativa também de educação temos alternativas temos projetos culturais fantásticos temos um nível de desporto também equipamento e estou a fazer um bocadinho a promoção de Montemor mas de facto aqui a pessoa pode instalar-se vir e com alguma facilidade interagir com todos esses projetos que estão aqui apresentados e muitos outros por isso como dizia também o Tiago de facto é um território que tem sido procurado porque quem vem com ideias o mesmo quem vem sem ideias encontra aqui uma boa base e pode se desenvolver e a sua família e com crianças aliás eu acho que Montemor teve um inverter daquela queda de natalidade porque há uns anos para cá temos montes de jovens casais tem montes de filhos a nascer e invertemos um bocadinho a perda de população que nós tivemos durante muitos anos por isso sim eu acho que para uma família para jovens com filhos Montemor é um território muito interessante quem quer continuar queria só se calhar já já escrevi aqui ao lado as atenção o território é bom e tudo mas o emprego é complicado não é tipo é bom com pessoas que venham com capacidade de empreender de chegar um bocado à frente e de criar o seu próprio trabalho acho que é preciso ter atenção a isso quando se perspectiva uma mudança olhar aos recursos do lugar não são tudo rosas alguém quer comentar alguma coisa temos mais um levantar de mão ao subir eu vou passar a palavra e libertar o microfone supostamente sim não sei quem é que está por trás do usuário se quiser falar supostamente poderia falar agora ok voltou a baixar a mão sim há mais alguém do painel que quer fazer considerando que estamos a chegar agora às duas horas se quiserem ter algum comentário para encerrar ah temos outro pedido Leonor se quiseres falar olá boa noite a todos eu vivo em montemor e neste momento só queria acrescentar aqui uma coisa a todos os que nos estão a ouvir que na verdade é uma cidade que as pessoas que cá chegaram lutaram pelas pelas estruturas que têm hoje as pessoas organizaram-se como já houve vários grupos a falar aqui e lutaram por comunicar umas com as outras e ganhar as estruturas públicas e não só e o espaço público para fazer acontecer as coisas portanto neste momento umas com mais anos e outras menos existe estrutura para as coisas acontecerem e como o Tiago há bocado estava a referir as coisas as pessoas têm que chegar com vontade de fazer porque o que há aqui é disponibilidade de recursos há muitos recursos há disponibilidade para serem usados têm que haver ideias têm que se levar para a frente e são as pessoas individualmente e em coletivo que levam para a frente e acho que esta conversa mostra bastante isso em vários momentos com várias ideias se não se não formos nós pessoas cidadãos coletivos a fazer as coisas acontecer vamos ser elevados sempre eu não sei se é oportuno mas eu queria fazer uma pergunta que eu acho que vai dar para o Tiago e para a Isabel para a minha que é sobre o projeto da Casa Branca que eu acho o projeto muito interessante e que eu não sei se as pessoas conhecem e portanto gostava que vocês se referissem a ele está já à vontade como é que é vamos os dois apanhamos o convói olha lá então Casa Branca Casa Branca é um exemplo talvez do ir para fora mas não muito de expandir também de chegarmos à conclusão de que Montemor está mais ou menos bem servido no que toca a pronto à programação cultural e apesar de tudo pronto estamos bem servidos no que é sede do Conselho e Casa Branca é uma pequena aldeia antiga operária da CP dos Caminhos de Ferro com grande parte das casas abandonadas e pronto a consequência disso da minha experiência também do território das pessoas etc de apanhar lá muitas vezes o comboio a ir para Lisboa e assim surge esta ideia de começar a organizar qualquer coisa lá com um pequeno orçamento que temos para um evento que se realiza ou realizava normalmente em Montemor maioritariamente e agora que maioritariamente se realiza na Casa Branca como forma também de fazer uma mostra destas e de outras entidades que há cá em Montemor mas dando relevo aquilo que é aquele património que está ali parado e pronto e nisso avançámos para a fermentação conjunta com uma série de entidades por um lado entidades programadoras e preocupadas digamos com 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 a desertificação e com o abandono com o abandono rural rural mas não só também o abandono dos conhecimentos e do do saber do saber antigo e etc e posto isto quer dizer vem um bocadinho se calhar à imagem daquilo que são as nossas preocupações mas eu acho que é uma preocupação conjunta ao facto de pronto os saberes poderem ser um grande fator de união e catalisador de para um projeto para uma proposta nova a crescer em Casa Branca que possa oferecer não só desenvolvimento àquele território imediatamente junto à Casa Branca mas também que possa servir de uma série uma espécie de escola onde pode haver um regime mais académico mas onde sobretudo talvez seja um regime mais focado no informal no cruzamento tecnológico e da proximidade dos conhecimentos antigos e novos no contacto com as pessoas que lá vivem etc acho que a Isabel se calhar tem qualquer coisinha mais para dizer O nosso papel no início mais neste início de projeto foi muito também mapear que recursos e que saberes é que estavam disponíveis em Casa Branca porque realmente é uma aldeia com imenso potencial em termos de estrutura disponível e de acessos e pronto está uma hora de Lisboa de comboio e há tantas pessoas a procurar realmente alternativas alternativas às grandes cidades que Casa Branca é muito acessível e é um caso interessante e então o nosso papel inicialmente passou muito por este mapeamento do que é que havia disponível assim de análise territorial e também de muita conversa com a população local tentar perceber através da experiência da população local o que é que são as principais problemáticas e tentar perceber também um bocadinho a história do lugar como base para construir algo novo mas todos juntos portanto tentar evitar ao máximo uma postura às vezes um bocadinho paternalista de chegar ao lugar e impor um modo de viver um modo de ver as coisas e trabalhar em conjunto trazermos os nossos saberes e mostrá-los com os saberes da região e tentar construir uma coisa nova e pronto e é um processo interessante com a população local é um processo interessante acrescentar Tiago pois mais interessa referir que aquilo pronto a Casa Branca que é composto agora em termos de número de imóveis não me vem o número à cabeça mas são mais de 3 mil metros quadrados em casas com várias dependências neste momento estamos numa fase negocial e o que estamos a oferecer é a constituição de uma cooperativa no imediato assim que tivermos luz verde da infraestrutura de Portugal e a partir daí trabalhar com o ecossistema que também já de certa forma começámos a trabalhar que é quem faz a gestão territorial estamos a falar da CCDR da ADRAL da Associação de Municípios a CIMAC e outros organismos que fizemos questão de acompanharem o processo e que neste momento sentimos grande vontade em termos políticos e aí estratégicos para o Alentejo porque também sentimos que não existem muitas propostas interessantes para este tipo de espaços que estão de veluto e que poderão ser incubados de certa forma numa experiência como Casa Branca Sim pensar também que aldeias como estas há centenas há milhares não é e então a parte da documentação e de registrar o processo também é uma coisa muito importante para nós no sentido de também inspirar a que outros projetos estejam desenvolvidos e de ser usado pronto o processo ser usado como inspiração como estudo de caso É a maneira de projetar para fora não é também de fazer lá fora Sim acho que uma das coisas que o Tiago refiro que é muito importante é o facto de se fazer a partir de lá e com com este envolvimento local porque experiências deste tipo já houve mas eram sempre de fora para dentro e portanto eu lembro de várias experiências inclusive no Alentejo ao pé de Alves houve uma em que se tentava reativar uma localidade mas as pessoas estiveram lá mas ao fim de um tempo veio-se tudo embora e a coisa ficou praticamente na mesma portanto isto não é a ideia não é essa a ideia é muito diferente e é tentar estruturar algo que tenha sequência tenha de facto a possibilidade de perdurar portanto por isso é que eu acho interessante este projeto Mais questões estamos a ficar a aproximar-nos do limite do nosso tempo que é às nove da noite penso que é capaz de haver ainda mais alguma coisa para dizer Isabel o Kiko quer dizer qualquer coisa e pronto vamos passar ao Kiko sim em relação a esta questão de como replicar ou como estender outros lugares hoje em dia olhar para este modelo por exemplo que estamos a experimentar de habitação parece-me absolutamente óbvio esta ideia de tentar em vez de pagar um senhorio que tem demasiado dinheiro e de experimentar esta forma de habitação associativa em que as pessoas em vez de investarem num banco investam um projeto em que acreditam e quem lá está a residir tem uma renda acessível este modelo hoje parece-me completamente lógico e no entanto quando o experimentámos quando temos estado a experimentar não tínhamos nenhuma referência nem ninguém a quem ver um bocadinho como é que as coisas funcionam então é muito experimental para nós é super interessante poder experimentá-lo e que outras pessoas experimentem e que nos contactem também e que experimentem em outros sítios e eventualmente criar uma rede como existe na Cataluña como existe na Alemanha de vários projetos destes que se fazem e que se fortalecem uns aos outros esta ideia que a Nara referiu de continuar os residentes continuarem a pagar uma renda depois de terem já sublantado o investimento e depois este fundo servir para outro projeto começar e florescer e havia aqui alguém a perguntar não é a Arca é a Acra e está um bocadinho mais acima no chat está o nosso contacto se alguém quiser contactar acra.coletivos.org nada é isso uma rede acho importante além do apoio econômico também é o apoio legal ou logístico porque também são coisas bem difíceis quando não tens uma referência como fazer as coisas então é isso e se não eu entretanto posso continuar a falar não é que ontem houve uma sessão de projeção de um filme já no âmbito deste festival aqui em Lisboa que foi sobre os rebeldes da energia e eu acho que aquele filme é bastante inspirador numa questão fundamental que é não há nada que não se consiga fazer desde que haja vontade para fazer e portanto aquele exemplo embora não se possa neste momento replicar em Portugal porque a situação é diferente mas mostra que quando há uma comunidade que quer desenvolver um projeto e quer mesmo e este era um projeto antinuclear e um projeto de autonomia energética mesmo com milhões envolvidos milhões de marcos envolvidos neste caso na Alemanha a coisa foi para a frente e esse filme é inspirador nesse aspecto bom mais questões há aqui não sei se há mais alguma questão penso que já a questão do contacto Kiko é que a pessoa estava no no Facebook e se calhar não deve ter visto o vosso contacto ainda bem que disseste qual era ok pronto acho que neste momento não estou a ver mais questões alguém queira falar dos que estão todos os que estão a assistir pode pedir a palavra nem que seja para dizer olá e portanto eu dou a palavra agora se calhar ao Patrick mas sem primeiro deixar de agradecer e cumprimentar toda a gente e agradecer muito a quem esteve e quem participou nesta sessão que eu acho que foi bastante interessante em termos de juntar e mostrar que o trabalho de colaboração entre as organizações que estão no terreno é fundamental para virar a situação nas comunidades Patrick entra tu sim muito obrigado roubaste-me o exemplo da Alemanha do filme que vimos ontem que iria apresentar e nós temos a autorização de pegar nesse filme agora que também conseguimos a legendagem portuguesa para mostrar o teu país fora como mesmo como uma história de inspiração e de uma luta que durou anos neste caso para uma pequena cidade no sul da Alemanha que quase nem sei quantos anos foram quase uma década que lutaram pela sua dez assim por passarem a ter controle sobre a sua energia elétrica que passou a ser só produzida a partir de das renováveis e que entretanto é a maior empresa possuída por uma cooperativa de cidadãos a distribuir eletricidade verde pela Alemanha e foi também até porque o primeiro comentário se bem me lembro neste chat foi alguém a comentar que vocês são entre aspas pequenos são dá-se calhar contar pelas mãos dos pés e das mãos e não pelos dedos desculpem pelos dedos das mãos e dos pés mas que que são um farol pelo menos no mapa português e penso também a nível internacional e o maior contributo que fazem é inspirar pessoas pelo país inteiro como vimos aqui e dito isto a Blanc que está a acompanhar aqui também a divulgação deste programa também no Facebook etc tivemos a ver que vocês enquanto outros eventos alcançaram umas centenas de pessoas já ultrapassamos um milhar de pessoas que tiveram pelo menos acesso por um curto momento a este evento e isso mostra que andam a partilhar e que o interesse é muito grande pelo exemplo de Montemoro Novo e sim fico muito feliz de terem participado no festival terem partilhado as vossas as vossas experiências as vossas histórias e sim e se calhar termino também mais uma vez para todos que se juntaram ao longo deste ao longo desta sessão que a ideia do festival entre outros é justamente dar uma plataforma de visibilidade permitir também que existe um fator eventualmente de multiplicação a partir desta visibilidade e partilha de experiências inicialmente com experiências dentro de Lisboa e arredores mas sendo que já estamos online porque não com todo o país e eu convido a todos a acompanharem o programa a participarem em diferentes eventos do festival alguns deles que tocam em alguns destes temas que foram aqui mencionados e divulguem também porque eu penso que é importante este pensamento de que existe uma alternativa ao modelo que estamos a viver que seja partilhado com muitas pessoas eu fico sempre estupefacto quando falo com amigos que desde os anos 80 não saíram daquele modelo de vida de rotina muitas vezes por falta de possibilidade obviamente mas muitas vezes também simplesmente por falta de ter uma ideia que as coisas também podem funcionar de uma maneira diferente então nós com o festival queremos queremos justamente assumir um pouco este papel dar-vos a todos a vocês a todos que também que participaram aqui como telespectadores por assim dizer que no futuro façam deste festival o vosso aproveitem esta plataforma divulgação de ideias partilha de ideias etc para o ano espero também que para além do online voltemos a estar no presencial ao molho digo eu tipo a festejarmos o estamos juntos de existirmos e estamos a viver também esta experiência de viver uma alternativa e neste sentido agradeço mais uma vez também ao Rui que teve a gentileza de organizar este evento concretamente e eu não sei se mais ninguém se alguém tiver ainda uma palavra final que era partilhar ainda poderá aproveitá-la agora se não eu diria que podemos finalizar este evento mas não sem voltar a partilhar no chat um pequeno formulário que nós gostei queria só acrescentar uma coisa que também obrigada pelo convite e também acho importante representarmos estas entidades todas juntas a fazer esta reflexão assim como com outro ritmo que normalmente quando estamos todos juntos é para trabalhar muito então também é bom para nós representarmos aqui juntos a pensar um bocadinho no nosso território e no nosso trabalho Obrigada pelo convite Obrigada a todos Se calhar só um pensamento final se calhar não é o mais bonito mas é quase uma chamada um apelo a todos que nos acompanham neste momento a situação a nível global e a nível ambiental e principalmente também influenciada agora pelas mudanças climáticas está-se a acentuar cada vez mais e eu penso que existe agora uma certa urgência de nós experimentarmos mais ainda do que nunca antes para encontrarmos alternativas que sejam mais sustentáveis e eu acrescento entretanto sempre mais resilientes também às mudanças que estão para vir e principalmente penso que o mais importante em tudo que nós fazemos a nível pessoal a nível de mesmo na parte profissional para não falar dos políticos é a parte da regeneração dos recursos que nós temos porque houve tanta destruição no passado e qualquer atividade que seja feita agora tem que ter estas três componentes em vista então assim para para lutar Obrigado Obrigado Tiago Obrigado Isabel Norekik Obrigado Pascal Obrigado Ana Obrigado a todos Obrigado Boa noite Até logo Obrigado Até logo Obrigado Obrigado Até já Deus Beijinhos a todos Até logo Obrigado Obrigado Obrigado